Bom pessoal, continuamos aqui com o nosso must, olha que bacana, né? Vocês estão curtindo aí um pedacinho do espetáculo que essas feras terminaram de fazer agora e que vocês estão morrendo de rir como eu, né? Maravilha! Enfim, nossa, bom demais! Me conta como é pra vocês que terminaram de encenar um espetáculo belíssimo nessa pré-estreia, recebendo aqui o autor, o diretor Bruno Mazeu, que está aqui prestigiando. Como está sendo pra você, Larissa, esse momento histórico? Nossa, é uma honra, um prazer indescritível mesmo. A gente está muito satisfeita, tanto eu quanto o Luiz, claro. A gente, quando terminou o espetáculo, foi lá embaixo, se abraçou e falou, olha, deu certo, porque a gente estava tão empolgado com essa peça. Um texto muito bom, muito leve, muito divertido. E quando a gente viu a recepção da plateia, nossa, a gente foi lá no céu e voltou, porque era um nervosismo que a gente, caramba, vai dar certo, vai dar certo. Mas, assim, a direção do Cláudio, ela é infalível. E o texto dele e do Bruno Mazeu, né, que é incrível, é incrível mesmo. A gente se diverte lendo, fazendo, e a gente vê que diverte o público também. Então, isso é muito empolgante mesmo. Meu amigo Luiz Costa. Opa, que bom, né? Ah, mais uma vez, eu lembro que uma vez você veio aqui, a gente conversou. Tá vindo, tá vindo o espetáculo, que conversou, e finalmente nasceu, né? E eu espero que você tenha se divertido, os telespectadores do Must também, porque a gente fez com muito carinho. Cara, o texto do Bruno Mazeu e do Cláudio Torres Gonzaga, a gente tem que mergulhar e tem que fazer brilhante, porque se o texto é brilhante, a interpretação tem que ser idem, entendeu? Então, a gente deu o melhor, a gente deu o máximo e a energia do público foi muito legal. Eu tô muito feliz, Larissa tá muito feliz. Só sucesso. Bateu ela demais. Eu mancho, velho. Eu mancho. Agora me diga uma coisa, como foi poder ter aqui presente, eu já cheguei hoje mais cedo e assistindo o Cláudio Gonzaga, trazendo a força e o talento dele pra que vocês somassem e realizassem um espetáculo belíssimo, como vocês fizeram hoje. Pois é, o Cláudio, ele é um diretor que, além de dirigir, conhece o texto. Ele é um dos autores. Então, ele dirige com propriedade. Ele, ó, você vai fazer isso e aquilo e tal, porque é assim, assim, assado. Então, é muito miniciosa, muito perfeccionista. Isso é ótimo, porque é uma aula de teatro pra gente. A gente aprendeu muito com... Grande professor. Grande professor, grande diretor, grande autor, grande comediante. Ele é excelente. Bruno Mazeu, da mesma forma. Maravilhoso. E ter o Bruno na plateia? Nossa, é um privilégio imenso. É muita pressão, né? Mas foi bom, foi bom. É legal, porque foi uma experiência inédita pra mim. Eu nunca apresentei um texto em que o autor estivesse na plateia, assim. Então, e um autor que está aí, né, em evidência. Os dois. Os dois, cara. Quer dizer, autores em evidência. É, foi responsabilidade. Eu espero que eles tenham gostado, né? É, vamos ver depois. Muito bom, muito bom. O trabalho é muito bacana de vocês. Eu quero parabenizá-los. Quero desejar muito sucesso. A gente no teatro, a gente fala merda pra vocês. É. Então, eu sou um homem de teatro, vocês sabem disso. Agora, eu quero que Deus realmente abençoe e que vocês sigam em frente com esse espetáculo belíssimo. Muito obrigado, amém. Que poderá seguir aí pelo Brasil inteiro. Agora, qual é o projeto do espetáculo? Então, a gente vai voltar em março, né? Fazer uma curta temporada de três dias aqui no Via Sul. E, posteriormente, o pessoal da produção está tentando articular a gente viajar norte e nordeste com o espetáculo pra outras cidades. Tem algumas cidades já fechadas, mas a gente não pode adiantar ainda, mas algumas quase. Então, é um elenco que, pela primeira vez, é cearense desse espetáculo. Sempre foi feito por elenco atores de alto nível, de Rio e São Paulo. E a gente, pela primeira vez, está fazendo, né? E, então, não adianta fazer só um fim de semana. Eu acho que um cenário lindo como esse... Ah, merece mais. Não é todo dia que se fica preso dentro do banheiro. Uma mulher no dia dos namorados, né? Não dá. Nas últimas semanas, foi todo dia que a gente ficou preso no banheiro. Agora você já sabe o que fazer, viu, Raidá? Ficou preso no banheiro. É bacana demais. É legal, né, cara? É bom do Sid Bers. Vocês conseguiram desenrolar muito bem. Foi. O texto é um texto primoroso. Tem uma carpintaria teatral incrível, né, não? Muito legal, muito legal. Maravilhoso. O Bruno... Bruno é inteligente, né, cara? Quem é o pai do Bruno? Pô... Chico e Nis, o cara tem a veia da comédia, não tem como, cara. E é pra gente uma honra, eu tô muito feliz. Bom, passa a rede social pra quem queira visitar, bater papo com vocês, curtirem e conhecer um pouco mais vocês. É, então, a gente tem as redes sociais. É teu Instagram, falei aí. É teu Instagram. Larissa.góis. E é isso, assim, a gente tá sempre divulgando os trabalhos, divulgando outros trabalhos paralelos também que a gente tá envolvido. Então, podem procurar. O meu é Larissa.góis, góis com E. E o teu? E o meu é arroba Lulico Costa. Lulico! É, porque é Lulico, é assim, ó. Lulico, rapaz, tem que botar. Vou explicar, só não explicar. Tem que botar aqui o nome. O cara, pô, vai mudar de canal, não. Peraí, não muda, eu vou explicar. Luiz Lima Costa, meu nome completo abreviado. Lulico. Aí já tinha Lulico, eu botei Lulico Costa, que é o meu sobrenome. Aí ficou legal, não ficou não? Lógico. Fala que ficou, pô. Obrigado pelo carinho. Valeu. Tamo junto, bom te rever. Sucesso, linda. Parabéns. Obrigada. Bom demais, olha, vamos curtir um pouco mais do espetáculo. E voltamos já com muito mais pra você. É, se liga no mocho. Voltamos já. Você, Fernanda. Sim, se você fosse pra uma ilha deserta, quem você levaria? Calan Reino. Como assim? Calan Reino. Você faz um toquinho que eu levaria pra Ilha deserta? Eu levaria o Calan Reino. E por que você não me levaria? O primeiro nome que me fez a cabeça, amor. Claro, porque é muito fácil mesmo, né? Calan Reino, seu primeiro nome. Por que você não disse o nome do seu pai? O nome do seu irmão? O meu nome é o Dudu com o Paz Rocha. O Dudu tiriri, cantando Florentino no pé do ouvido. Vamos ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Você que prestigiou o nosso must de hoje. Um must especial, diferente. Trazendo pra vocês o espetáculo em fin nós. Está aí, papo bacana com o Cláudio Torres Gonzaga e com o meu querido Bruno Mazeu. Eles que estão bombando sempre com muito talento aí na televisão. E lógico, espetáculo belíssimo com a Larissa Góes e o Luiz Costa. E nós trouxemos um pouquinho pra vocês. Bom, já sabe, perdeu o must nas TVs? É só você baixar o meu aplicativo TV Must. Está lá no nosso app. Você curte sempre as nossas redes sociais e aquele programa que você perdeu. Ou poderá assistir também o nosso must no seu final de noite. Fique com Deus. Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Pega de casa e disparou de novo. Pega de casa e disparou. Pega de casa e disparou de novo. Aça quer que eu troque as músicas? Não, eu quero que você conserte a descarga. Ih, disparou. Eu tô vendo. Não, você acaba de consertar? Não, eu consertei. Tô vendo, né? Não, mas você quebrou. Eu quebrei, Zé? Não, você é muito fruto. Não pode apertar até o final. Tem que ser devagarinho. Zé, você não tinha nada de mandar um homem pra consertar? É, eu sou o homem pra consertar. Não, não, não pensa que é. Ah, você tá dizendo que eu fiz o que sou? É. É só o que faltava mesmo. Ficar preso no banheiro. Não é no dia dos namorados. Um clássico rei na TV. Me alimentando de batilha de hortelã vencida. E tentar aguentar o espor das escadas. A gente vai acabar sendo doido aqui. Lá voa, acho que é uma coisa importante pra vocês. Aplausos 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 Aplausos